A operação foi um pedido da comunidade, depois que quatro famílias foram ameaçadas e tiveram as próprias casas apedrejadas e invadidas por criminosos. Para a polícia, o motivo principal da violência que enfrentaram essas famílias é o crescimento do tráfico de drogas no morro. A mesma operação desenvolvemos lá no morro do Tayó também, que já diminuiu bastante o tráfico de drogas lá. E a polícia militar se faz presente na área preventiva e repressiva nessas comunidades. De algumas das abordagens que foram feitas desde hoje de manhã, o que já foi apreendido? Por quanto estão a fiscalização do trânsito, são veículos irregulares, licenciamento, também a abordagem de usuários que procuram aqui o local para procurar consumo de drogas. O Major reforça que o cerco 24 horas não ficará só nas áreas residenciais, mas também nos alvos preferenciais dos bandidos, como farmácias e mercados da comunidade, já que a operação conta com um grupo tático e equipes móveis. É importante que a comunidade pode nos auxiliar, não ostensivamente, mas através do disco de denúncia no 0800 48 17 17 ou 195 na Polícia Civil. A comunidade pode ajudar muito na sua própria proteção. Com medo de represálias, os moradores não quiseram gravar a entrevista, mas confessaram que ultimamente vivem com insegurança, por isso pedem que essas ações se repitam e principalmente se intensifiquem durante a noite. Obrigado. Obrigado.